Ah, seguinte, se bater mil joinhas nesse vídeo e todo mundo comenta a hashtag The Sims, eu vou continuar a série Então bate a meta e bora pro vídeo Sejam bem-vindos a mais uma série nova no canal Goten E dessa vez Craft Sims, uma série onde o The Sims, o mundo real, vem parar no Minecraft, cara Literalmente eu vou ter minha família, ter minha vida social, ter amigos, ter namoradas em uma série de Minecraft, cara Literalmente em uma série de Minecraft Mano, vocês tem noção disso? Cara, eu quero ver bater mil joinhas nesse vídeo porque, cara, é uma série nova que pode continuar caso bata mil joinhas Mano, literalmente é um The Sims Craft, cara, é um The Sims do Minecraft E mano, vamos começar por aqui na bola de cristal Porque pelo que eu vi essa bola de cristal vai criar o meu personagem Então eu vou me criar por aqui O que você é? Homem O que você prefere? Mulheres Ahm... Qual o seu nome? Goten Beleza, cara, aí é aqui que começa a nossa história Ahm... Escolha o seu destino Mano, eu vivo sozinho Eu vi uma vila Ahm... Eu vou escolher esse último aqui Non-Altice Beleza E cara, ó Eu tô aqui num lugar Beleza, fui criado Então é aqui que começa a vida de Goten E pelo jeito aqui numa vila medieval Dá uma olhada nisso aqui, cara O Gotenzão vai viver numa vila medieval E será que ele vai arrumar uma garota, uma namorada? Comenta aí o que você acha, mano E, mano, será que eu vou encontrar algum amigo meu? O Bruninho, o Brian? Não sei, cara O Garcia Comenta aí o que você acha Quem que vocês querem que eu encontre E, cara, ó Pelo que eu posso ver A vila tá meio... Vim falar que tá paradisíaca Mas olha isso Tem muito... A garota perguntou Como você vai hoje? Deixa eu ver Foi essa aqui? Foi a Dixie? Foi, vamos conversar com ela Oi, Dixie Tudo bem? Sim Eu suponho que hoje o tempo seja ótimo Ó, galera Já fizemos uma amiga aqui, mano Que da hora Então, o Dixie É a nossa primeira amiga aí Muito legal E, mano Olha, tem muita coisa aqui, velho Tipo, tem literalmente muita coisa, cara Ó Tem aqui o Drake O bibliotecário Temos aqui a... O Jade, né? O pescador Cara, tem muita coisa, mano Tem muita coisa Muita coisa mesmo, cara Ó, e tem uns villagers aqui Que eu não sei muito bem O que eles... O filho aqui tá usando o boné Que? Vai entender o filho da mãe desse, cara Vai entender o filho da mãe desse Tem muita gente na vila Pai amado, mano Deixa eu ver se aqui tem coisa Olha isso Tem um Griefer aqui, ó Mano, eu vou pegar tudo isso aqui Olha Com a meia, né? Interessante, mano Interessante Gostei A gente pode mexer mais com esses mods Mas, cara Pelo que vocês puderam perceber, mano Então Eu quero focar mais no mod Comes Alive Que é o mod do The Sims, cara E, mano Eu quero que vocês comentem dicas aí embaixo Vou matar essa ovelha Porque eu quero esse chapéu Quero que vocês comentem dicas aí embaixo Cara, quero que vocês comentem O que eu posso construir aqui nessa cidade E, mano Qual deve ser o nome da cidade O nome que vocês mais querem aí Pra cidade aí Porque, mano Podem ter vários nomes, cara Inclusive Qualquer nome que vocês quiserem E tiver mais comentários aí A gente faz, mano Eu achei que seria legal ter alguma coisa A ver com GT, mano Comenta aí, mano O que você acha Mas, bom Eu acho que é melhor escolher minha casa Meu terreno aí, né O que é isso? Sei lá O que é isso? Bom Aproveitando que eu tenho que escolher minhas coisas Mentira Que tem uma macieira aqui Que louco Tem uma macieira Mentira Mentira Tem uma macieira Caraca Tem uma macieira, mano Como é que quebra isso aqui, velho? Mentira Que você demora todo esse tempo Que quebrar Pra pegar uma maçã Bom Galera Vamos fazer o seguinte, mano Ó Vamos escolher aqui nossa casa E eu acho que tem que ser um terreno bem grande Porque Eu não vou usar essas casas O que é isso? Olha Coisinha do The Witcher, né Se eu não me engano Não, Tinkers Beleza Eu vou escolher uma casa Eu acho que minha casa poderia ser, tipo Perto da montanha, né, cara Não, conta a gente aqui Perto da montanha pode ser nossa casa, cara Porque Já que a gente vai morar nessa vila Que por enquanto não tem nome Eu acho bom a gente morar numa casa E Seria legal se fosse Uma casa mais É Perto da montanha Mais do chão Aqui Essa daqui mesmo, cara Aí a gente usa todo esse terreno Pra fazer uma casa pra gente, cara Com certeza Ainda é perto da porta, ó É Vai ser aqui, mano E, velho Quem sabe a gente não encontra um amigo nosso aqui, cara Eu tô muito ansioso Ah, eu vou aqui nesse ferreiro, velho Porque com certeza no ferreiro vai ter alguma coisa, né, cara Com certeza no ferreiro vai ter alguma coisa Sempre tem coisa no ferreiro, cara Essa é a lenda do Minecraft, cara Sempre tem coisa no ferreiro Aqui não tem nada Mas aqui tem, ó Aqui, ó Olha aí Tem ferro, mano Black Lotus Pra que serve essa Black Lotus, mano? Que loucura, mano Tem muita coisa legal, velho Vou plantar essa Black Lotus aqui, velho Vamos lá Ih, não é plantável, não? Que estranho Bom, não importa Vamos Tem que tratar de noite, cara Ai, caramba Ai, caramba Ai, caramba Ai, caramba Ai, maldito esqueleto, velho Que droga Caramba, ainda bem que tem guerreiro pra defender a vila lá Que da hora o guerreiro defendendo Ah, mano Que legal Mano, vai ser muito legal gravar essa série, cara Vai ser muito legal gravar essa série com vocês Deixando muito joinha aí, velho Com certeza eu vou continuar ela Caso desbata a meta de mil joinhas, velho Com certeza, mano Bom Vamos pegar aqui, então Uma árvore aqui, cara Porque eu preciso de madeira Eu tô vendo que madeira é muito útil aqui nesse mod, principalmente, cara É, conseguimos a nossa primeira conquista aí Madeira E, mano Cara, sinistro, velho O quanto é da hora morar em vilarejo com a galera, né, cara Eu ia escolher minha casa Pelo menos eu acho que eu posso morar nela Eu não sei se a galera aqui do vilarejo vai aceitar Mas acredito que eles não vão ver problema nenhum, né, cara Acredito que vai ser de boa aí Morar aqui nessa casa, mano E se você é um GT, mano Vai deixando um joinha aí Porque Oxi Sei lá, cara Eu realmente queria entender o que tá acontecendo aqui com esse cara Gravilha Não sei, não sei Queria realmente entender A galera tá deitada no chão Que estranho, né, mano Bom Como eu disse, minha casa ia ser Bom Ó, eu escolhi essa casa aqui porque eu quero morar aqui Eu acho que é o melhor lugar pra eu morar, cara E, mano Eu acho que vai ser realmente essa casa aqui Eu só quero tirar esse pessoal daqui Porque eu não quero ninguém na minha casa, né, mano Vai ser Ah Sério Ter alguém na minha casa Eu acho que é a coisa mais estranha do mundo Eu vou fazer uma picareta, cara Porque é a coisa mais Eu acho que é aço Eu achei que fosse ferro, mano Que droga Eu achei que fosse ferro Deixa aqui Eu tô fazendo uma picareta de madeira E, mano Eu já vou precisar começar a quebrar Arrumar minha casa, né, cara Porque, mano Minha casa é literalmente Uma coisa mais feia do mundo, mano Literalmente Nossa, tem muito mob aqui, velho Ah, não Eu vou deixar no pacífico por enquanto Cara, não tem nenhuma utilidade De cara que for assim por enquanto, né, mano Por enquanto não, velho Ah, quer saber Eu vou deixar aqui no fácil Só pra mim descer Minerar um pouco, cara Porque eu acho que vai ser melhor pra mim, né, mano Tipo Jogar normalmente, né, cara Vamos lá Vamos lá E, ó Aqui também tem um mod, mano Que mostra a resistência Quanto falta pra Pra picareta quebrar, cara Que é muito legal E daí a gente pode pegar Nossos itens aqui Com mais Coisa na cabeça, né, cara Eu vou saber que tô Que eu tô Que eu preciso fazer mais Picareta e tal Porque é muito útil, cara É muito útil mesmo Pronto, mano Olha isso, cara Já temos carvão aqui Pra gente continuar A nossa saga aqui, mano Na nossa cidade, né, cara Mano, como é que vocês vão dar o nome da cidade? Será que é, tipo Ahn Tem que ter alguma coisa a ver com GT, mano Porque É a marca do canal, né, galera É a marca do canal Pra você ter alguma coisa a ver com GT, mano Com certeza Pra você ter coisa a ver com GT Ahn Vamos lá Vamos fazer aqui, então Uma picareta de pedra, mano Agora vocês vão com a picareta de pedra E, cara, mano Se meus amigos estiverem jogando aqui Vai ser muito legal ver eles, velho Sério Vai ser sensacional Ver eles jogando comigo aqui, galera Quer ver, ó Vou aproveitar e vou descer aqui, ó Vou descer aqui E vou minerar mais algumas coisas, cara Vou minerar mais algumas coisas Vou descer aqui Porque eu quero ferro, cara Eu quero ferro E de início eu posso começar a construir a minha mina, cara Na cidade E, mano A minha meta no final da série É ter tudo moderno, cara A cidade vai estar toda moderna Não vai, tipo Ter nada velho Vai ser totalmente moderna, cara Sério Totalmente moderna, velho Calma aí Calma aí Aqui tá muito escuro, velho Fazer uma tocha, vai Calma aí Beleza Calma E pronto Tocha pronta Será que se eu segurar na mão já adianta, já? Ah, não Que droga Eu vou botar aqui no chão, então E, mano Eu quero logo ter ferro Porque com ferro, cara Eu posso pegar um diamante Dar pra uma garota Uma gatinha E quem sabe, né, galera O Gotenzão não arruma o primeiro namorado dele aqui na cidade Seria algo sensacional, cara Sensacional, mano Sensacional Mano, a galera Eu acho que confia em mim aqui na série, né, galera Eu acho que vocês confiam em mim, né, mano? Sem brincadeira mesmo, velho Calma aí Ó, tem limestone Acho que fosse mármore Não é mármore, não, cara É limestone, mano Não se confunda, Gotenzão Não se confunda, cara Beleza Calma aí É, cara Acho que o ferro não vai ser tão fácil de achar assim, ó Acho que fosse mais fácil Se tá na camada 32 Já é pra ter ferro Pode ter ferro aqui, já Bom, vamos lá Na camada 40 Que começa a nascer ferro Então Aqui, basicamente, já vai ter, tipo, ferro, mano É possível Ah, carvão Boa Carvão é um negócio que eu nunca deixo passar, galera Carvão é um negócio útil Principalmente de início, ó Olha, chega um minério de fenômeno Tinhor Tinhor Esse tin pode ser útil, cara Aliás, tem tanto mod aqui, galera Porque, ó Mod de comida Mod de bloco Olha isso Mano, vai dar pra fazer muita coisa, mano Sério Se eu encontrar algum amigo meu aqui Eu fico muito feliz, velho Ficar muito feliz, velho Eu vou ficar muito feliz, sério Eu vou ficar, tipo, demais de feliz, cara Vai poder ter casamentos, tal E, mano, eu acho que já tá bom Os itens que eu tenho aqui, né, cara Acho que já tá ótimo, cara Eu vou pegar E vou subir aqui Porque, realmente, mano Já tá tudo mais que ótimo, cara E, sério, mano Tô muito feliz por ter comeu essa série aqui Então, clica no joinha, cara E eu acho que eu vou conversar com as garotas agora, cara Pra vocês, mano Assistirem aí Como o Goultonzão é em ação, cara Vamos lá Vamos subir aqui Calma aí Opa Ah, preciso comer alguma coisa, velho Porque, senão, eu morro de fome, velho Calma, come aqui E, cara, eu vou direto em uma garota aqui Mano, sem mal Vamos conversar com ela Aqui Porque o negócio agora vai ficar sério O Goultonzão agora vai ter uma namorada Vamos lá Quem que é uma garota legal aqui na série Não é que eu vou ter que acordar ela, né Já de início Mas, bom Não tem problema Deixa eu subir aqui nessa casa Será que tem alguém bonita aqui Elisa a coureira Não, não A Elisa não Bom, vamos na Elisa mesmo Porque ela é ruiva Ruiva Tem moral com o GT Vamos lá Eu quero agir Conversar O que você quis ser Ela ficou uma brava comigo Nossa, o Goultonzão tá mal Nossa, o Goultonzão ficou muito mal Com as garotas, cara O que que é isso Começamos mal, velho Eita, eita Calma aí Calma aí Esqueleto maldito Beleza Não vou deixar ninguém atacar ninguém na minha vila não Maldito cabeçudo Beleza E olha Alguém virou zumbi Ai, não Ele me mordeu, velho Filha da mãe Caraca Os caras viram zumbi Eu não sabia disso não, velho Tem como conversar com esses zumbis Ah, não Vou deixar ele vivo Talvez dê pra fazer alguma coisa com ele Só a galera sabe, né, mano Comenta aí se dá ou não, galera Que doideira, mano Nossa, velho Mas, bom Pelo que vocês poderão ver, galera Tem muita coisa acontecendo aqui na vila E, mano Eu vou tentar ir pra outra casa aqui, ó Olha, tem um goblin aqui, mano Ah, ele tá atacando a galera da vila Ui Beleza Ótimo, ótimo Tá bom Mais do que ótimo Eu vou descansar nessa casa, galera Mas se vocês querem a continuação da série Precisa bater mil joinhas, cara Porque, mano Eu quero ter uma namorada Eu quero fazer muita coisa Galera, quero que vocês comentem também Preferem que fique o mapa no Pacífico Ou no modo fácil Acho que no Pacífico é melhor Tô começando a achar, hein Preciso ver muitos comentários de vocês E aqui na série de Crafty Sims Até o próximo vídeo Bate mil joinhas que eu trago É nóis e fui Eu vou sair com eles E aí E aí E aí Obrigado.